O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não tem preocupação se o ex-presidente Jair Bolsonaro PL poderá se candidatar novamente ao Palácio do Planalto e sugeriu que haveria mais condições de derrotá-lo em 2026. As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta quinta-feira, 27, em Minas Gerais. Eu não me preocupo se ele vai ser candidato ou não. Eu não veto candidato adversário, disse o presidente. Se ele conquistar o direito de ser candidato, que seja candidato. Lula continuou, ora, se eu derrotei ele quando eu era oposição e ele situação, imagina agora que sou situação e ele. Oposição. Eu vou mostrar para ele que quem está na presidência só perde uma eleição se for incompetente. Questionado se a declaração seria uma confirmação de sua candidatura à reeleição em 2026. Lula recuou. Não, não. Também é cedo. Eu sou um jovem de 78 anos de idade. Eu me considero em pleno estado de saúde. Eu tenho muita força física. Eu tenho muita capacidade de trabalho. Mas eu não vou levar o povo brasileiro a cometer um erro. Eu vou chegar no momento certo, disse. Lula acrescentou. Não precisa ser eu. A única hipótese que eu disse que eu posso ser candidato é que se todos os indicadores mostrarem que eu sou a única pessoa para derrotar o fascismo e a extrema-direita. Bolsonaro foi condenado à ineligibilidade por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em junho de 2023. No julgamento, os magistrados identificaram abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. No julgamento, os magistrados identificaram abuso dos meios de comunicação.